Fala galera aqui quem está falando aqui pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de Soca Minas 2017. E é isso galera no último vídeo eu perdi a vocês as sugestões de contratações aí que eu ia fazer aqui nesse vídeo Galera aqui teve três aí sugestões aí de três de escrito aí diferente teve ali de Erickson Games mandou eu contratar ali Gabriel Jesus Teve ali Jailson Nascimento mandou eu contratar Keno e Sérgio Games mandou eu contratar Luan do Grêmio É isso aí então bora ver se a gente consegue contratar esse estilo já botei aqui na lista aqui de transferência Bora primeiramente aqui em Gabriel Jesus foi o primeiro aí as primeiras sugestões que teve lá Gabriel Jesus não dá pra gente fazer oferta ainda só acho que depois quando acabar aí o campeonato Bora ver aqui agora ali Luan do Grêmio Bora ver aqui Luan, Luan, Luan Cadê Luan? Ah não tem Luan aqui ainda Então bora aqui no Grêmio pronto bora aqui Eu venho aqui cadê o Grêmio? O Grêmio aqui está o Grêmio Bora aqui Luan, Luan aqui Luan Luan do Grêmio ali Bora ver aqui Luan Quanto é que ele custa? Ele está custando 4 milhões 4, 5 milhões ali Uma merrequinha de nada é ele ali Eu acho que ele joga de quê? Ele é atacante, né? Atacante Bora ver, uma boa ele joga em todas as posições ali na frente no ataque Então pode ser uma boa aí pra gente Eu vou deixar ele na lista de transferência No próximo vídeo eu acho que eu contrato ele porque aqui a gente vai fazer dois jogos E teve também as sugestões aí A sugestão ali de... que foi pra contratar Keno Foi Keno do time do Santa Cruz Bora ver aqui que aqui ele ainda está no Santa Cruz ainda Mas eu já botei ele aqui na lista de transferência aqui Aqui ele ainda está no Santa Cruz Aqui ó, fazer oferta pro Keno Ele está ali por 1 milhão, é uma boa ele joga daqui Bora ver, também é atacante É, quase joga igual aquele lá, mas joga melhor aqui como um... como um ponta, né? Um ponta, deve ser um ponta aí Pelo meio eu joga no ataque também ali É uma boa, pode ser uma boa também pra gente Mas eu vou fazer... vou tentar contratar os três, galera No próximo vídeo Então no próximo vídeo eu tento fazer as contratações Porque aqui eu vou fazer dois jogos Vamos pegar aqui o time do Goiás E no próximo jogo... cadê a agenda aqui? Aqui calendário, bora aqui fazer... fazer dois jogos Vamos pegar o time do São Paulo aí também na próxima rodada E o São Paulo está onde? O São Paulo, bora ver aqui O São Paulo está aqui em quarto colocado aí Com... 68 pontos Esse aí, vamos que vamos aqui A gente vai pegar o time do Goiás Sem mais delongas, já falei isso A gente vem de três derrotas consecutivas A gente não vem jogando bem esses últimos três jogos aí E essa formação, galera A gente vem perdendo muitos jogos aí Continuar com essa formação Eu acho difícil, hein? Não sei, não, eu vou mudar Eu vou botar aqui no quatro, deixa eu ver Deixa eu ver a formação aqui que eu jogava Era no... no quatro, dois, dois Foi com essa formação aqui E eu vou com ela aqui também Contra o time do Goiás Vou deixar aqui, porra Miguel, porra Ruiz Cesar Olha o meu campo, está todo mundo Esses são os jogadores que a gente joga de titulado É, baiol, miga, porra Esse aí, vamos que vamos aí Vamos pegar aí o time do... Pera aí, vou mudar só aqui, ó Vou botar aqui mais um atacante Está sem atacante ali no banco Vou botar aqui Lopes, não Vou botar aqui... Ai, ai... Ailon Botar ele aqui no lugar desse... Sérgio Romero, não Sérgio Romero, não Deixa eu subir mais um pouco aqui Isso não vai dar pra gente fazer essa... Essa substituição Vou tirar aqui esse... É, Sérgio Romero, não Pensei que era roscar o Romero que estava ali É, só essa mudança ali Vamos que vamos aí contra o time do Goiás E aqui em todo o campo É, vou deixar assim, ó É, vou deixar assim Em todo o campo O batedor de falta está tudo certo Pênalti também Então, isso aí Vamos que vamos aí Pé contra o time do Goiás Isso, galera Vai rolar a bola em primeiro tempo aí Contra a equipe do Goiás 0x0 Que por enquanto Nesse primeiro tempo A gente tem que ganhar aqui, galera Porque a gente vem atravessando Uma má fase aí Três derrotas consecutivas aí No campeonato A gente não está jogando bem Esses últimos três jogos Por isso que eu mudei a formação Para ver que o time joga melhor Ah, por enquanto Ali está um jogo totalmente equilibrado Dois chutes para cada lado A gente dá com a posse de bola Equilibrado o jogo aí Nesse primeiro tempo Ali aos 37 Já indo aí para o segundo tempo Olha, tem um lance ali para a gente Dourado Toca de bola no meio E o goleiro Olha o cruzamento Gol do time do Goiás Internacional Até vai vai faz 1x0 aí no primeiro tempo Com o jogo totalmente equilibrado Miguel Borra não está jogando muito bem, galera Eu acho que eu vou vendê-lo ele Para a próxima temporada, galera Porque não vem atuando muito bem Nessa reta final aí do campeonato Ele não vem jogando bem Eu acho que eu vou vender Vou contratar um daqueles Ou dois daqueles que vocês sugeriram ali Se vocês quisessem sugerir mais alguns aí Pode deixar aí na descrição Que eu vou tentar contratar, galera Eu vou tentar Vocês vão para o segundo tempo O time está bem Só o ataque ele Só o Miguel Borra Que não está jogando bem O Adeboiol fez um golzinho ali Está jogando bem na partida 1x0 ali em cima do time do Goiás Nesse primeiro tempo Bora, vamos que vamos aí Para esse segundo tempo Contra a equipe do Goiás Olha, tem um lance ali para a gente Bruno César, toque de bola no meio Saiu na cara do gol ali Miguel Borra Chuta ali nas mãos do goleiro ali Renan Do time do Goiás Nesse segundo tempo Tem mais um lance ali E aí, toque de bola Na trave ali Adeboiol chuta Quase que a gente faz ali 2x0 em cima do Goiás Tem mais um lance ali Cruzamento na área Pega ali o goleiro ali Renan Bora fazer uma mudança Vou tirar aqui Miguel Borra Mas está jogando bem, galera Está jogando bem Eu acho que não Eu vou botar aqui Só o Luan mesmo Aqui Só para deixar o garotinho jogar E é só essa mudança mesmo Eu acho que vou esperar Já acabar o jogo Contra a equipe do Goiás Deixa eu ver ali Até uma substituição ali Da gente É galera Reto a final aí do jogo 1x0 ali para a gente Com um gol ali De até boiol Voltou a fazer um golzinho Porque estava Estava aí Nesses últimos Eu acho que Os últimos 5 jogos Não está jogando bem ele Por isso que eu botei ele na goi Depois na goi Se machucou E ele está aí De volta aí na equipe Tomara que ele volte bem E eu estou vendo ali Que já deu uma melhora Jogo bem Contra o time do Goiás Bora fazer agora o teste Contra o time do São Paulo De São Paulo Bora que vem aqui Bora ver Vamos pegar agora o time do São Paulo Vai ser um jogo fora de casa O jogo totalmente difícil A gente está ali com 64 pontos Isso aí aqui galera Os melhores de sair do mês Bora ver aqui Da nossa equipe Já estou vendo já de cara aqui Danilo Fernandes Aqui Hernando Um na zaga Só Hernando ali Na defesa Hernando e Danilo Fernandes Aqui no meu campo No meu campo Tem aqui Ricardo Dourado Ricardo Dourado Deve ser o nome dele Dourado aí do nosso time Aqui no ataque Não tem ninguém Porque nosso ataque Nesses últimos jogos A gente não jogou nada Bora ver aqui Aqui é o melhor Melhor que aqui Eu não sei Danilo Fernandes Deve ser o melhor goleiro Do Internacional Aqui da Série B Foi o do Santa Cruz O Zeiteal Cardoso Aqui deve ser o técnico Não é o volante O melhor volante Da gente aqui É Dourado Jogou muito bem Da nossa equipe Então vocês vão aqui Aqui contra o time Do São Paulo Aí jogos fora de casa A gente tem que conseguir Aqui a vitória Porque nos últimos jogos Por isso que eu estou Dizendo a vocês E a gente não vem jogando bem A gente jogou bem Lá contra o time Do Goiás Mas é porque É time mais ou menos Porque não A gente bem dizer É um time maior Que o time ali do Goiás Bora tentar agora Um jogo aí Contra o time do São Paulo A gente ganha esse jogo Pode sim Elevar aí O ânimo da equipe Para a próxima temporada Que vem Aqui na Weapon Está ali Está ali machucado Aí a gente vai precisar Muito dele Na próxima temporada E tem aqui Esses dois jogadores Galera Eu acho que eu vou vender Os dois aí Eles não vêm Não vêm a jogar No começo da temporada Jogaram bem Mas depois Tá aí Do jeito que tá aí Caiu muito De rendimento Da nossa equipe Vou com o mesmo time Contra o time do São Paulo E esse galera Fala Bola no primeiro tempo Contra a equipe Do time do São Paulo E galera Eu não sei se o áudio Do jogo Tá muito alto Se tiver alto Eu vou tentar baixar No próximo vídeo Eu acho que não Deixa aqui Sem o som Aqui de fundo Tem um lance ali Pra gente Miguel Borracho Cruzamento Naro Gol do time do Internacional 1 a 0 Nesse primeiro tempo Aí já começamos Bem ali Contra o time do São Paulo Ligou ali De Miguel Borracho Que não jogou muito bem No último jogo Tem um lance ali Para o de São Paulo Aí empata o jogo Ali com Chaves aí Do time do São Paulo Aí no primeiro tempo Um jogo totalmente Equilibrado Aí no primeiro tempo Mas a gente tá chutando Mais Estamos chutando Mais Miguel Borracho Invadiu Pega ali o goleiro Do time do São Paulo E faz a defesa Aí Nesse meio tempo Aí Já indo Já ir para o segundo tempo A gente tá indo Muito melhor Do que o time dele A gente tá indo bem no jogo Só Bruno César Que Foi um Nunca ganho o jogo Muito bem Mas eu vou deixar ele Vamos que vamos Pra esse segundo tempo Contra a equipe do São Paulo A gente vem jogando Bem no jogo Dá pra gente sair daqui Com a vitória Contra a equipe do São Paulo Essa aí Vai lá a bola No segundo tempo Contra a equipe do São Paulo Ó Tem um lança ali Denis Toque de bola na frente É falta ali No meio ali Quase ali no meu campo Ali De nosso zagueirão Só amarelo Boa Amarelo ali Para nosso Nosso zagueirão ali Hernando Aí galera Bora aqui fazer uma substituição Aqui Eu vou mudar No meu campo No meu campo Tem o Oscar Romero É É Vou botar aqui Oscar Romero Aqui no lugar de Bruno César E Miguel Porra A gente não tem um atacante Bem lá no banco Então eu vou deixar ele aí É Miguel Borra aí mesmo Então é isso aí Vamos que vamos aí Pra esse arrastante do jogo Aí contra a equipe Do São Paulo Entrar ali Nossa substituição Aí galera Vai acabar o jogo aí Já no finalzinho Pode sair o gol da vitória Miguel Borra Ele o goleiro Chuta novamente ali Nas mãos do goleiro Do time do São Paulo Ali o goleiro Denis Era pra gente ter ganhado o jogo Porque a gente jogou bem Pós-bola a gente ganhou As chutes A gente ganhou também A gente nesses últimos dois jogos aí A gente jogou bem galera A gente nesse aqui A gente mereceu a vitória Ali Miguel Borra Perdeu Eu acho que uns três Eu acho que uns três gols aí Ali Frente a frente ali Com o goleiro aí Do time do São Paulo Aqui a gente Na temporada A gente conseguiu Na temporada Não Na carreira da gente aqui A gente tem Tem dois títulos aí Do campeonato Pela Libertadores E temos uma taça aí Da copa do Brasil Só não conseguimos Aqui liga Galera A gente não conseguiu Nenhuma liga aí No campeonato Eu acho que na próxima temporada Galera O que vocês acham Eu focar mais aí No nacional Galera O que vocês acham aí Eu só focar aqui A gente conseguir ali Um título Aqui do nacional Agora vai depender De vocês O que vocês acham Eu foco Novamente aqui Pra gente conseguir O tricampeonato aí Pela Libertadores E foco também Na copa do Brasil Pra ver que a gente consegue Os dois títulos Da copa do Brasil Ou foco aqui Na liga Que é muito mais difícil Galera Eu confesso a vocês A liga é muito mais difícil Do que a Libertadores E do que aí A copa do Brasil Mas Dá pra gente tentar A gente formando A equipe equilibrada Ali ó Temos ali 14 milhões Ali Pra gente fazer aí De contratações E a gente também tem Alguns jogadores aí Pra vender Então galera No próximo vídeo aí A gente vai fazer Contratações E Eu vou Tentar contratar As sugestões Que vocês mandaram Eu vou fazer o vídeo Mas Pode deixar aí na descrição Acho que no próximo Se não for no próximo Vai ser no outro Porque eu vou tentar Que eu vou gravar esse E o próximo aí De novo Que é fazendo As contratações Dos jogadores Então galera Então é isso Galera Vou ficando Por aqui Pede não Deixe a vocês Se inscreva no canal Deixe seu like Compartilhe aí Na rede social Galera Tive com seus amigos E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau